Música Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Eu estou aqui em Wrocław e a gente está indo agora para o maior festival ao ar livre da Europa o negócio é que ninguém conhece esse festival além dos poloneses e um pouquinho dos alemães porque é na fronteira e eu ouvi falar desse festival por causa dos meus amigos poloneses que vocês viram nos vídeos anteriores só que mesmo assim ele chega a dar mais de um milhão de pessoas e daí que eu e o Alan vamos hoje, amanhã vão uma espanhola, uma francesa e um argentino que eu também conheci aqui no hostel e daí eu falei que era um festival gigantesco, de rock, que era de graça principalmente e daí eles se empolgaram e vão com a gente super empolgado, vai ser do caralho e faz um tempão que eu estou esperando esse festival chegar então vamos lá, tomara que a expectativa corresponda à realidade acho que vai, acho que vai vamos lá pegar o trem de Wrocław pra Kostin Música 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 Mó galera, mó galera 4 horas de trem, agora a gente já chegou, vamos comprar o jantar de hoje e o café da manhã, dia manhã, aqui no supermercado depois a gente tem que pegar um ônibus que estava ali, que vai para Old Stock 3 lotes muita gente lá dentro, tem fila para entrar Música Música Disseram que ali é o único banheiro que tem aqui, banheiro não, chuveiro para tomar banho acho que é mentira Bem-vindos ao Woodstock Música 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 Chegamos, Woodstock estamos procurando um lugar para ficar e daí que dá para ficar em qualquer lugar aparentemente tem barra aqui, tem barra aqui atrás de mim e parece que tem mó galera e a galera que eu estou francês, polonês é isso aí estamos nos habituando ainda, onde fica o palco principal, que é aqui atrás os lugares dos loucos, o outro palco fica ali atrás tem uma roda gigante também os banheiros tem tipo um lugar que parece um circo, que eu acho que é música eletrônica vamos lá, Woodstock, Poland parece que já há 27 anos que acontece esse festival então é uma coisa bem famosa aqui na Polônia só que no resto do mundo ninguém conhece vamos lá ver como é que é festa estranha com gente esquisita número 2 Música Música Mar de Barracas e isso aqui é o chuveiro se quiser se limpar ao ar livre com a galera a gente está sendo adotado pela galera estamos tentando colocar os nossos a nossa barraca mas todo mundo está parando a gente e convidando a gente para beber sucesso vamos ver se a gente consegue botar a barraca hoje duas horas depois duas horas depois ainda estamos aqui com a galera bebendo vai ser difícil colocar essa barraca essa galera aparentemente que a gente come 18 litros de vodka é só parte da nossa tradição é uma bebida ok 80 litros de vodka 80 litros não foi de 18, 80 na verdade você tem que provar porque eu acho que vodka ou vodka? ah, vodka então a galera que a gente conheceu armou a barraca aqui e daí eu botei minha barraca aqui o Alan que é francês botou a barraca dele aqui então pronto a gente já está enturmado e agora a gente vai lá para o palco ver como é que é estamos aqui com a galera a gente conheceu essa galera aqui também a gente conheceu essa galera aqui também e... é... tá todo mundo acampando aqui no meio do... no meio não perto do palco principal que é pra lá e é pra onde a gente vai agora eu e a lá eu e o Alan de uma cerveja de uma cerveja e hoje não está rolando quase nenhuma banda a gente está só bebendo a galera ali é o palco principal ó e tem esse grupo aqui a Hare Krishna que é muito famoso por algum motivo pode ver que a galera está pirando aqui ó fritando hora de voltar para casa tudo escuro pro caralho amanhã a gente se vê no primeiro dia hoje é o dia zero hoje amanhã a gente se vê no primeiro dia do Woodstock Festival eu estou ficando aqui ó comida, 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 comida estamos morrendo de fome já são quase meia noite aqui a galera vamos jantar olha o que eu aprendi com a galera tanto esses aqui os polacos quanto os outros polacos duas frases muito boas o que quer dizer que quer dizer me dá cinco slots porque eu quero comprar uma cerveja boa e a galera sempre rir quando eu falo isso porque aparentemente eu não pareço polonês e tem a outra que é que é me dá uma cerveja tipo bota aqui no meu copo e aqui eu estou anotando tudo ó tudo 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 praticamente todas as coisas que eu falar em polonês estão aqui e elas estão funcionando muito bem porque a gente está fazendo muitas amizades está irado e aí eu vou te dar um monte de fome e aí eu vou te dar um monte de fome e aí eu vou te dar um monte de fome e aí